Olá gente, tudo bom? É bom estar de volta aqui com vocês. Nosso curso de inicia-se hoje, nosso curso sobre as institutas da religião cristã de João Calvino. Nesse mês da Reforma Protestante, nós estaremos trabalhando vídeos sobre esse tema importante, que é o tema da Reforma Protestante. Nós estaremos trabalhando, de modo particular, as institutas nesses vídeos, com uma série de estudos. Nós vamos trabalhar o conteúdo das institutas de maneira clara, objetiva, a ponto de que você possa compreender melhor o pensamento de João Calvino. Muito bem, a nossa aula de hoje vai trabalhar o contexto histórico no qual as institutas foram produzidas. As institutas foram produzidas em um contexto histórico muito interessante. E você pergunta por que a ideia de fazer uma série de vídeos sobre a obra magna do grande teólogo da Reforma, o Reformador João Calvino. Bem, conforme nós expomos na questão dessa temática de expormos a esses institutas, nós vamos perceber a importância de Calvino para o estudo teológico. Mas talvez a razão fundamental seja a seguinte. Durante quatro anos, nós estudamos teologia cristã dentro dos seminários teológicos, de modo particular, os seminários que seguem a tradição calvinista. E, no meu caso, me formei no seminário presteriano. E durante os quatro anos nós não vimos as institutas de João Calvino sendo expostas. Você passar por um seminário e não estudar as institutas de Calvino seria muito estranho a vida de qualquer teólogo que se diz calvinista. Eu já vinha lindo as institutas antes mesmo de ir para o seminário, mas senti essa falta no seminário e também senti essa falta nos dias de hoje, nos debates teológicos, nos debates acadêmicos. As pessoas ignoram a obra de Calvino nas institutas da religião cristã. Então, a nossa ideia aqui, o nosso curso, vai voltar-se para estudarmos, de um modo pontuado, as institutas da religião cristã. E dentro do contexto histórico das institutas, nós vamos entender melhor como as institutas se tornaram este grande best-seller teológico e reformado como um todo. Ok? Muito bem. A primeira questão que eu quero colocar para vocês é Calvino e a sua vida. Precisamos estudar a vida de Calvino para entender a sua obra. Precisamos estudar o homem e a sua obra. O reformador francês nasceu no dia 10 de julho de 1509, em Noyon, na França. O seu pai era um administrador financeiro do bispo católico, daquela diocese de Noyon lá. Conforme Leilson nos lembra lá naquele lado sobre a arte expositiva de João Calvino, ele nos lembra exatamente disso. Lembra que Calvino nasce em uma família que está circunscrita de religiosos, de pessoas ligadas à religião. E o seu pai era alguém que trabalhava como uma espécie de advogado, administrador financeiro ou contador, propriamente dito, do bispo daquela cidade. O pai havia criado Calvino para ser sacerdote, porque ele quase não era uma das profissões que daria alguma lucratividade naquele primeiro momento. E ele, por ser um católico fervoroso, queria que seu filho seguisse uma tradição católica. Calvino ingressou-se na Universidade de Paris com o objetivo de estudar teologia. Então, o primeiro ponto aqui que a gente tem que entender é que Calvino já estava destinado a estudar teologia pelo sucesso do seu pai, que conseguiu uma bolsa de estudo lá em Noyon, para que o filho pudesse estudar naquela faculdade, naquela universidade. Isso apenas com 14 anos. Calvino tinha 14 anos de idade quando ele vai para a universidade. E ali, para ter a preparação formal para tornar-se um sacerdote da Igreja Católica Romana. Aos 17 anos, Calvino graduou-se como mestre em Ciências Humanas. Então, ele é graduado em Ciências Humanas aos 17 anos. Ele tem a sua primeira graduação. O pai de Calvino, após o desentendimento com as autoridades eclesiásticas, especialmente com o bispo de Noyon, ele colocou o filho para estudar, tirou lá da escola de estudo teológico, da faculdade, da Universidade de Estudo Teológico, e colocou o filho para estudar Direito na Universidade de Orleans, em 1528. Então, quando ele faz isso, ele pensa primeiro, quando ele tem um conflito, lá vem uma outra, para o assunto que estava se despontando, que era a Ciência do Direito. E ele queria que seu filho fosse agora um advogado. Então, ele tira o seu filho daquela ocasião ali e coloca lá. Muito bem. O que a gente tem que entender aqui é que ele leva o filho para Orleans, para poder estudar lá, e Calvino, como um filho obediente, decide assim fazê-lo. Ele o faz em obediência ao pai, em estudar aquela disciplina, aquela matéria lá. Muito bem. O pai de Calvino morreu em 1531. E aí, Calvino se viu livre para escolher a sua paixão, que era a paixão pelas artes liberais na época, a literatura clássica, pois este era o seu primeiro amor e eram as artes clássicas que ele amava tanto e ele gostava muito de ler os clássicos. O seu primeiro comentário na obra clássica foi o comentário de Declamentia, do filósofo Seneca. Calvino escreve o seu primeiro comentário nesta obra e foi sobre uma obra clássica aqui, Declamentia, que ele faz, o filósofo romano Seneca. E esta obra foi a tese de doutorado de Calvino, do futuro teólogo reformador. Então, Calvino escreve uma tese de doutorado dentro das circunstâncias que ele vivia, que era a circunstância relacionada a quê? A estrutura da época do humanismo. Então, ele vai e mergulha no humanismo, ele entra no humanismo, ele estuda o humanismo, ele faz um doutorado dentro da área para que, de fato, pudesse, de alguma forma, agaranhar algum prestígio, algum renome, talvez tenha sido esta a causa motivadora de Calvino e escrever o seu comentário à obra Declamentia e de Seneca. Uma obra muito interessante, por sinal, que ele escreve com uma iludição singular fora do comum. Muito bem. A gente já sabe que Calvino tem uma formação, uma graduação, ele tem uma mente privilegiada porque ele começa a estudar com profundidade essas questões e aí ele publica a sua primeira obra. Isso nos leva para o contexto das Institutas da Religião Cristã. Qual é o contexto das Institutas da Religião Cristã? A conversão de Calvino, a fé evangélica, foi de súbita, uma súbita conversão, como ele mesmo descreve no seu comentário ao livro de Salmos, onde as amarras do papado, ele descreve em seu prefácio, ao comentário do livro de Salmos, caiu dele, ele se viu livre das amarras do papado por uma conversão súbita. Veja o que ele mesmo escreve em tom poético. Ele diz, Aqui é bom lembrar que Calvino faz isso colocando em termos dramáticos a sua conversão, de maneira poética, e por isso que ele consegue identificar-se no livro de Salmos com as questões que Davi enfrenta. Tanto é que Calvino vai chamar os comentários de Salmos, ou o livro de Salmos, como sendo a chamada anatomia de todas as partes da alma. É assim que Calvino vê o livro dos Salmos. Então, a conversão de Calvino é de um novo ar para uma nova perspectiva, para o avanço da reforma, tanto em Genebra como na França. É a conversão dele que dá esse novo ar, a reforma, proteção de modo geral, faz com que os irmãos reformados, quando ele se torna um cristão, quando ele professa a fé evangélica, os irmãos reformados conseguem ver nele um erudito, uma vocação, um pastor, alguém que vai avante para liderar o povo de Deus, o povo pactual. E ele assim faz, segundo a vontade dele, que é bem interessante. Ele quer apenas estudar, ele não quer estar ali presente naquela batalha árdua, e ele conta que o seu amigo Fário desafia ele, amaldiçou-se de descanso, ele não consegue encontrar paz, ele decide ajudar a causa evangélica ali em Genebra. Então, após essa conversão de Calvino, eu diria assim que a reforma protestante, ela ganha um novo impulso, uma nova força, uma força propulsora para a discussão dessa temática. Isso nos leva agora para o nascimento das Institutas. A primeira edição das Institutas foi em 1536. O próprio Calvino escreveu como uma cartilha para destruir os cristãos. Quando a gente for estudar a carta de Calvino ao rei da França, nós vamos ver exatamente esse elemento muito claro nas nossas aulas aqui, nós vamos ver isso de maneira muito presente lá nas Institutas, na carta que ele escreve ao rei da França, naquele contexto. O próprio Calvino escreveu esta cartilha para destruir os cristãos, como já temos dito, os cristãos novos na fé. Ela nasce, as Institutas nascem alguns anos após o fracasso literário de Calvino com a obra de Clementia. É um detalhe importante. Calvino escreveu uma poderosa obra de Clementia, mas ela não é vendida. Ela não consegue ser alcançada, ela não consegue ser um sucesso, não consegue ser um best-seller. É um fracasso profundamente. E, assim, é interessante que foi uma espécie de desapontamento para o autor e até que envolvia sacrifícios financeiros, não apenas sacrifícios de tempo, de hora, mas sacrifícios financeiros nunca compensados. E um evidente fracasso, portanto, estava ali presente diante dos olhos de Calvino. Calvino tomou dinheiro emprestado para poder publicar esta obra, fazer-a se tornar conhecida. Ele pedia para que os amigos lessem a obra e recomendassem todas as pessoas. Ele mandou até uma cópia para Erasmo, para que Erasmo lesse, mas Erasmo nunca deu a resposta se tinha gostado ou não da obra de Clemente. Então, Calvino, depois desse processo de um escritor fracassado, e aí é interessante, quando você começa a empreender alguma obra, fazer alguma coisa que você quer fazer bom e bem feito, e não sai bem feito, você vai insistir para fazer sempre bem feito e bem feito para que aquilo glorifique a Deus e honre ao Senhor. Assim Calvino pensou no seu momento ali, quando ele está ali, ele vê os seus patrícios precisando de uma instrução da fé, ele vê que ele tem o poder da pena, ele consegue escrever, articular as ideias com muita clareza, e aí ele decide escrever as institutas com este objetivo primervo, que é a instrução da fé dos crentes, ok? Muito bem, o livro de Clemente não se vendia. Quase ninguém tomou conhecimento da sua publicação. Além disso, alguém já disse que o caminho da providência gerou o insucesso do de Clemente para aniquilar o humanista que começava a repontar em Calvino e dele fazer um teólogo consumado que havia de ser nas institutas da religião. Então, quer dizer, alguém entende, dentro da estrutura do processo do pensamento de Calvino, historiadores, biógrafos de Calvino, vamos falar o seguinte, olha, o fracasso de Calvino como de Clemente foi tão importante, tão fundamental, que fez com que ele pensasse agora com os pensamentos do divino, do alto, daquele que é poderoso, em pensar de maneira articuladora, a colocar de maneira clara, com uma tareza muito nítida, os princípios basilares da fé cristã. E aí é interessante, quando você começa a estudar as institutas, você começa a perceber isso, você começa a mergulhar dessa forma, ok? Seguindo aqui na nossa exposição sobre este pensamento, sobre o contexto histórico em que as institutas aparecem. Ok? Muito bem. E assim temos o nascimento das institutas como uma cartilha para orientar os cristãos protestantes na vida de piedade, no período em que os cristãos eram perseguidos de maneira muito séria, muito dramática. Então, Calvino vem com esse propósito, com esse intuito. Algumas obras que falam sobre essas questões, eu vou indicar aqui para vocês. Esse livro aqui, Calvino, Vida, Influência e Teologia, do Luizão Carlos Ferreira, não é mais publicável, mas é um livro muito bom, acho que é a melhor biografia em português que nós temos sobre Calvino. Nós temos também Teologia dos Reformadores, do Timothy George, que é muito bom também para você conhecer mais sobre essa questão do contexto das institutas. Nós temos a primeira biografia de Calvino, Teodoro de Besa, também não é mais publicável, mas é uma obra que vale a pena você adquirir. Calvino, Sua Influência no Mundo Ocidental, também é um livro bem interessante, você entender o pensamento de Calvino, sobre determinadas questões. Nós temos também aqui A Arte Positiva de João Calvino, de Sting Lelsen, um livro muito bom, da editora Fiel. E o livro aqui, João Calvino, Era Assim. Além de dois livros que eu diria para vocês aqui, o Breve Instrução, Breve Instrução, que eu vou explicar isso mais adiante, esse livro aqui para vocês, e A Elição das Institutas da Religião Cristã. Muito bem. Tem outras obras sobre a vida de Calvino, mas essas são as suficientes que nós temos para poder tratar bem este tema. Então, nós vimos aqui o nascimento das Institutas da Religião com o fracasso do Declementia. Muito bem. A segunda questão que eu quero considerar com vocês, já caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje, é o título da obra. Nos compete também considerar o título da Magnus Opus de Calvino. O título que Calvino deu, originalmente, às Institutas, é um título grande. O título é o seguinte. O ensino básico da religião cristã, compreendendo quase a soma total da piedade e do que é necessário conhecer sobre a doutrina da salvação. Um trabalho recém-publicado, que muito merece ser lido por todos os que estudam a piedade. Um prefácio ao mais cristão rei da França, oferecendo a ele este livro como uma confissão de fé do autor Jean Calvino de Noyon. Veja que coisa interessante. O que se destaca com esse título original da obra das Institutas da Religião são quatro princípios que nós percebemos nesse título. Esses quatro princípios estão permeados na primeira edição das Institutas e vai seguindo sucessivamente as edições posteriores das Institutas da religião. Primeiro que as Institutas seriam um manual básico de fé protestante. Então, tem gente que acha que... Antigamente, eu colocava as Institutas na seção de teologia sistemática. Eu colocaria sempre ali. Mas, com o tempo estudando sobre as ideias de Calvino, que Calvino fez, eu cheguei à conclusão de que as Institutas não devem ser consideradas como uma obra sistemática de Calvino, mas uma obra de doutrinas bíblicas, de catequese, de um manual de catequese, de um manual de discipulado. Isso é as Institutas. Esse é o objetivo original de Calvino. Segundo o título, também, nós aprendemos que as Institutas visavam fortemente a piedade cristã nos caminhos da salvação. Então, primeiro, as Institutas eram uma cartilha de fé, mas também visavam fomentar, colocar a piedade cristã em evidência. Mostrar que os crentes são santos, eles são piedosos, eles trabalham com piedade, visando assim glorificar a Deus através da obra, compreendendo melhor a obra da salvação. Terceiro, as Institutas têm um caráter apologético. Calvino diz aqui no título que ele escreve para apresentar ao rei da França o que, de fato, ele crê, o que é que eles creem. Então, é uma apologética, porque os cristãos, naquele contexto, estavam sendo perseguidos na França como sendo sediosos, como inimigos da verdadeira doutrina evangélica. Então, Calvino escreve como um elemento apologético as Institutas. E, por fim, as Institutas chegavam com força de uma confissão de fé. Isto é tão claro que o próprio Calvino resumiu a obra das Institutas da primeira edição, em sua primeira edição, dando-lhe o título de Breve Instrução. Quem é este livro aqui? Breve Instruções. Breve Instrução. Que, posteriormente, se tornou um catecismo da Igreja de Genebra e a Constituição de Fé da Igreja de Genebra. Então, a Igreja de Genebra tinha uma profissão de fé e essa profissão de fé era o resumo das Institutas de Calvino. Terceiro e último tópico da nossa aula, que é a estrutura teológica das Institutas. Tudo bem, as Institutas não são um tratado de teologia sistemática, mas um tratado de doutrinas cristã para ensinar os irmãos a caminhar na vida e na piedade. Consideremos agora a estrutura teológica das Institutas da religião cristã. A primeira edição das Institutas constitui um pouco mais de seis capítulos. Breve. Aqui ele vai dividir exatamente em seis capítulos. Aqui, breve. Essa breve instrução que aparece no inverno de 1536 a 1537. Em 1537, essa cartinha sai como um resumo para ser uma construtura para a Igreja de Genebra. Muito bem. E que podem ser estruturados da seguinte ordem. Primeiro, Calvino no primeiro capítulo trata da lei de Deus. Uma breve exposição dos Dez Malementos. Depois ele faz a fé, que aqui se fazia uma sucinta exposição do credo dos apóstolos. O terceiro capítulo trata da oração. Ele apresenta a exegese de Calvino aqui sobre o Pai Nosso, ou a oração dominical. E quarto, os Sacramentos. Aqui Calvino discute a doutrina do batismo e da Eucaristia. No quinto, ele apresenta de forma apologética a refutação aos cinco Sacramentos dos Romanistas, criados e adicionados à Palavra de Deus. E o sexto capítulo trata da liberdade cristã e da Igreja. E aqui o reformador se destaca por trocar em três áreas importantes e difíceis e temas delicados para a época. Primeiro, a liberdade cristã. O que consiste na verdadeira liberdade cristã. Da política governamental da Igreja. Calvino vai lutar a vida todinha sobre essa questão dentro da Igreja de Genebra. E do magistrado civil, qual o papel dele dentro da esfera da vida cristã. Veja, com o passar dos anos, a mente de Calvino e a pena dele foram maturando-se. Foram amadurecendo. E as institutas foram ganhando um corpo mais avantajado. Ele foi chegando a uma edição final, que é a edição de 1559. Composta em quatro volumes com a seguinte ordem teológica. Seguindo aí o credo apostólico. Calvino decide seguir o credo apostólico. Elencar o credo apostólico como roteiro para a confecção das institutas na sua edição final. Muito bem. Volume 1. Calvino trata do conhecimento de Deus como Deus o Criador. Então ele começa o conhecimento duplo de Deus, você vê isso logo de cara, as escrituras, a trindade, a criação e a doutrina da providência. No volume 2, Calvino vai tratar do conhecimento de Deus, o Redentor. Ele vai falar da queda, da pecaminosidade do homem, da lei, o antigo e novo testamento, a relação entre esses testamentos. Cristo, o mediador, sua pessoa, os seus três ofícios, profeta, sacerdote e rei. E a sua obra, como também a obra da expiação. No volume 3º, Calvino vai tratar o modo pelo qual nós recebemos a graça de Cristo e seus benefícios e seus efeitos. Ele trabalha fé e regeneração, arrependimento e vida cristã, justificação, predestinação. E o último capítulo vai tratar sobre, aí o último tópico aqui, a última ressurreição, a ressurreição final. No quarto e último volume, Calvino vai trabalhar os mil externos pelos quais Deus convida-nos à sociedade de Cristo. Ou seja, trata da igreja, trata dos sacramentos e trata do governo civil. Essa edição final, é a edição de 1939, que é a edição que vai tratar, seguir o esboço do crevo apostólico para a expulsão sistemática. Então, o que é que nós vamos fazer nesse curso de introdução à teologia de Calvino nas Institutas? Primeiro nós vamos trabalhar a carta de Calvino ao rei da França, vamos dar uma olhada nela. Depois nós vamos seguir para o primeiro livro, o primeiro capítulo, e assim sucessivamente, trabalhando o conteúdo da obra de Calvino. Que Deus possa abençoar-nos, que Deus possa estender a sua graça sobre nós, e que Ele possa nos dar força e determinação e graça para fazer isso. Seja bem-vindo ao Mês da Reforma.